Após uma semana de temperaturas elevadas e umidade do ar baixa, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de grande perigo em razão de uma onda de calor na região centro-oeste. De acordo com o IMET, há risco de morte por hipertermia quando a temperatura corporal sobe além dos 40 graus Celsius, o que pode comprometer a saúde ou até mesmo levar à falência dos órgãos. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás reforça o apelo à população para que se evite provocar incêndios em vegetação. Além de colocar em risco a fauna e a flora, as queimadas prejudicam a qualidade do ar e podem atingir residências. Outro fator importante é ficar atento às instalações elétricas, em especial no pano. Em caso de emergência, ligue 193. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, preservando a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.